Salve família, Cantão na área, passando pra informar que esse é meu novo canal de conteúdo Vai conter tudo, desde live até backstage, criação e etc Então já deixa o like, se inscreve aí e bora Ó, tem a do Pradão e Maria aqui, eu já vou, eu acho que já vou nessas, tá? Eu já vou nessas aqui já, como segundo Bora Ficou bem mano, graças a Deus, irmão Ó Rapaziada, 10 pontos de cada lado, essa batalha tava dando 20 pontos Vamos que vamos daquele jeito, segue pro meu lado Mas aí família, deixa eu perguntar pra vocês Bora Isso sim pô, isso sim, isso sim é o grito de guerra Caralho Coisas que só acontecem na norte Vamos ver, vamos ver o gordão como é que tá hoje 3, 2, 1 E agora cê toma na cara Tá pensando que a moça vai tomar uma pá de porrada Cê sabe, enquanto o Prado não arruma nada Nem se pega seus 10 pontos, cês me tira da jogada Pode correr atrás, porque o Prado te bate e retira a sua paz Eu tô na guerra Cê sabe que cê não arruma nada Não pense que eu vou ter pena Porque eu vou ter tonelada E é frio Uuuuuh 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 Uuuuh Uuuuh Uuuuuh Desenvolveu no Detroit Desenvolveu no Detroit Amassou O que? Não entendi O que está acontecendo aqui? O que? O que? Entendi Ok Eu quero ver Vem Eu sei, Pradinho Que você é um adversário forte Pradinho Caralho Tá como? Tá tipo Nem aí pra nada Pradinho Ai Não 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 Pode rimar que eu sei que você tem bola no pente Só que prepara que eu quebro todos seus dentes Eu sou o Brabo, você é a Braba, mas você no rimo que eu rimo Então você se contenta em ser um Brabo feminino no seu corpo Ai 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 aireal Que isso? Oaaaah Eu sou o Brabo, você é a Braba Eu sou o Prado, você se acha prada Ai! Porque o Prado vai batendo em você Você tá ligado que eu quebro toda a sua doutrina Você falou que eu não tenho gingado O que falta nisso eu tenho de disciplina Sabe por quê? Porque eu vou te bater E vou bater fazendo rima É o Faustão, eu sou o dono do programa Você é minha bailarina Caralho! Que amassa, hein, meu truta Tá, porra, calmo e preciso Matador, sofisticado Matador com sorriso no rosto, né Mata riso Terceiro ronde Mano, eu tô com medo de perder a voz Eu tenho ensaio mais tarde Tem show amanhã Deixa a porra do suvelão Bota essa parte aí, tigas Corte essa parte aí Senão não monetiza Corte essa parte aí, filha da puta E de novo, corta de duas vezes Mata ele, cara Mata ele, cara Mata ele, cara E aí E mais em três, dois, dois, um E mais Ai, Marina Na verdade, eu sigo improvisando Você não virou nos trinta Por isso que tá dançando Só que, parceiro Realmente eu faço com alegria Pra dar é o que eu vou gastar Mas o meu nome é Maria Nossa Nossa Viu? Maria vai com as outras Maria tomar na cara Na batalha Ela tá de touca Só falando que eu tô dançando Te joguei pro saco de entulho É porque eu sou artilheiro Marcando E eu baile igual Vini Júlio Uhhhh! Uhhhh! Só que é novinho. Se quiser competir, perde na rima e no facinho. Uuuuuuuuuuuu! Ho ho ho! Na 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 na. Se vim de parceiro, cê não entende que dá palha. Eu vim da Marconi, palha e experience irmão metralha. Uuuuuuuuuuuuh! Cê tá ligado? Cê é dos irmão metralha, mas cê não ganha. Porque minha experiência é no campo de batalha. Você sabe porque que cê perde? Porque você nunca rimou assim Boa num passinho, vai de passinho em passinho, pra tentar passar de mim Só que cê dá o passo maior que a perna Por isso mesmo que você tropeça e nessa rima a Maria te perna Pra você entender, meu parceiro, que na verdade é sem preocupação Você que achou que era um passinho, mas quando cê vê, passarão Você não acertou o passarão, o passarinho eu acabei de cortar As asas porque eu vou te bater, o gal você não vai passar Eu nunca dei um passo maior que minha perna Eu dei um passo maior que a cena, por isso mesmo tô acima dela Só que hoje tá abaixo de mim Por isso mesmo que eu cheguei nessa batalha aí pronta pra causar o seu fim Só que parceiro, cê não entendeu? Realmente esse que é um problema Você pode ser um osso duro de ruer, só que eu mastigo, não tem problema Quando você não vai mastigar, cê vai ter que cuspir, porque vai vomitar Quando você mastigar, não vai conseguir engolir Cê tá tomando tiro do dois lados Sabe por quê? Porque eu não sou amigo Tava em cima, agora eu tô no seu pé Mas eu sou um caco de filho Que batalha foda Que batalha foda, mano Vai tomar no chão, mano Que batalha, corta de novo aí, tigas Corta tudo aí Corta Que batalha foda, hein, truta Mano do céu Mano do céu Que isso Censura tudo Censura Depois de uma batalha dessa aí Vai cair mesmo Mano do céu Tem mais? Tem mais ou não tem? Tchau Tchau Tchau, tchau.